Maravilha, parece que estamos ao vivo, estamos no ar, aguardando alguém para papear com a gente hoje nessa continuidade do projeto Lost, o nosso sistema operacional construído do zero, deixa eu mostrar a câmera, só um pouquinho, deixa eu botar a câmera, maravilha, e aí pessoal, tudo tranquilo? A gente vai continuar sem continuar o Lost, boa noite aí o Zap Tudo, bem-vindo, enfim, a gente vai continuar o Lost sem continuar o Lost, porque quem está acompanhando direto aqui pela Twitch provavelmente não sabe, mas tem muita gente que assiste pelo YouTube e o meu ritmo aqui acaba sendo muito mais acelerado do que o pessoal é capaz de acompanhar. Obrigado aí pela inscrição, Rod. Mas eu não consegui nem assistir o terceiro ainda, porque eu entendo, gravação, papo ao vivo é mais complicado de você acompanhar, assistir, assim como algo que você senta para assistir. Ainda mais quando tem assim, uma tonelada de informação por minuto, né? Então, tudo novidade, então o pessoal estava reclamando, né? Nossa, você está indo muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. Ah, brincadeira. Não, não vai pausar assim de um jeito triste, não, pelo contrário, o Zap, a gente precisa conversar sobre várias coisas desse projeto, porque a gente concluiu a fase 1. Semana passada a gente concluiu. Semana passada eu fiz três transmissões ao vivo, de mais de duas horas cada uma, sobre o Lost. Então, eu estou aí com crédito de pelo menos duas semanas de papo, mas as duas últimas foram para resolver aqueles problemas que na minha cabeça ainda não estavam resolvidos. Depois ficou tranquilo, eu mostro aqui daqui a pouco o repositório, tá? Eu já atualizei as anotações, mas a gente precisa conversar sobre o próximo passo, porque eu tenho assim algumas ideias, só estou esperando o pessoal chegar para a gente bater papo sobre isso. Ainda estou nessa, no terceiro vídeo, tá vendo? Olha, o Luke está confirmando. Bem-vindo, Luke. Olha, opa, fala pessoal, boa noite. Boa noite, Odailton. Odailton também participando da Bessa. Aliás, é interessante, né, que na última semana, o pessoal que está assim mais ativo, como o Odailton, o Daniel Ball, o pessoal, a própria Alice veio assim rapidamente, né, e de repente sumiu. Eu acho que ela estava tão cansada que acabou sumindo. Tem mais, tem mais um pessoal que acompanha, o Galo, e o pessoal faltou naquele dia. Fala, fala Gelogger. E o pessoal da quinta passada faltou, nem acompanhou. Mas, enfim, isso não é problema nenhum. O pessoal está, assistiu depois, é um pessoal que está ajudando bastante. Teve também o, como é que é o nome? Eu não lembro se é Sérgio ou Sergei, ele tem um nome meio russo. E ele está, ele deu lá uns toques bacanas, né, para a gente lá no repositório, nas issues. E ficou me cobrando, né, para saber se eu já tinha atualizado o repositório. Mas, no final das contas, eu fiz três transmissões, a partir de quinta, foi uma na quinta, duas na sexta. No sábado, teve a tarde, a trilha Agnolinux, que foi bem mais longa do que o normal. Inclusive, eu saí de lá já com a garganta pifando. E ainda, no domingo, foi a segunda, enfim, a segunda parte do mini workshop de Shell Script que eu fiz, com uma galerinha aí, que foi das nove da manhã, pausa para o almoço rapidinho, e foi até cinco da tarde. Foi tempo pra caramba nesse papo aí. Aí, na segunda, durante o final de semana, não deu pra atualizar. Segunda-feira, eu estava só o bagaço, como diz a minha esposa, só o pó da rabiola. E não deu, não deu. Fui atualizar o Lost, lá o repositório, só na terça mesmo. E ainda, pra melhorar, eu comecei um projeto novo, né, eu estou anunciando já desde ontem. Um projeto que, pra mim, era urgente, eu já vinha adiando há muito tempo, por falta de tempo mesmo, de horário, pra fechar bacana uma ideia. Eu queria fazer alguma coisa. Enfim, vou começar a falar sobre isso. Eu já trabalho aqui, fazendo cursos livres, gratuitos, transmitidos pelo YouTube, ou não, sabe? Ao vivo pelo JIT, se gravando, e o pessoal leva pra casa a gravação depois, eu mando a gravação, eu mando um link pra pessoa baixar. Já fiz pelo Discord. Enfim, eu estou há quatro anos dessa, procurando um formato bacana, mas, ao mesmo tempo, procurando manter o material gratuito lá no YouTube, sempre bastante atualizado, bastante profundo, porque o problema do Shell não é aquele feijão com arroz que todo mundo faz. Quando você quer o domínio, você não tem jeito, você tem que se aprofundar um pouco mais, né? Então, eu passei esses últimos quatro anos fazendo esse material livre, gratuito, e eu faço isso em tempo integral, né? Ano passado, eu tive uma contribuição, assim, fantástica, de uma pessoa que contratou, não só pra ela, mas pra outra pessoa, aulas particulares, e, graças a isso, salve, fala galo, e, graças a isso, ano passado, eu pude realizar meu desejo de fazer o curso Shell no Linux, ao vivo, gratuitamente. Esse é o curso que eu fazia com inscrição até o ano passado, né? Ao vivo também, aulas ao vivo pelo JIT. E é um formato que eu gosto, eu adoro dar aulas ao vivo, eu prefiro dar aulas ao vivo, mas o grau de compromisso pra um curso relativamente longo, pra um curso que mantém um horário fixo, uma data fixa pra acompanhar, eu entendo, eu sei que é frustrante pra mim, sempre foi frustrante isso, mas eu entendo que é difícil das pessoas acompanharem, manterem esse compromisso até o fim. Então, pessoal, faltava muito já pro final, no final de dez alunos eram três, não porque desistiram e tal, mas é porque é difícil de acompanhar. Então, eu passo o tempo todo pensando o que eu vou fazer. E o primeiro curso que eu fiz foi gravado, aquele que tá lá até hoje no YouTube, o curso básico de programação do Best, é um dos mais visitados. E é um curso que já tá desatualizado. Ele não é direto ao ponto, mas ele é muito mais objetivo do que os outros em relação ao que as pessoas procuram, né? As pessoas não querem saber de se aprofundar em nada, a verdade é essa, a maioria. Vocês são exceção, vocês estão aqui com a gente falando sobre a assembly, então vocês têm a obrigação de curtir o aprofundamento. Mas a maioria das pessoas não curte isso, então é o curso que tem mais, porque eu tenho outro curso gravado, que é o Shell GNU Linux, é o Shell GNU, que é completíssimo, é super profundo, e tá lá e tem menos visualizações, menos visitas do que o curso básico de programação do Best. E o ao vivo foi muito legal, mas é aquela coisa, como a gente faz aqui, é papo ao vivo e tal, então tem sempre uma outra dinâmica e quem pega a gravação acha meio chato e eu concordo. É meio chato, porque foi feito para substituir o Jitsi, não para você assistir assim depois, ficar ali gravado é uma cortesia da casa com o pessoal que acompanha o canal, né? Para também tirar algum bom proveito desse material, né? Mas esse ano já ficou impossível, no fim do ano passado já estava impossível, acabaram as aulas particulares e tal, já estava impossível precisar voltar a fazer um trabalho com inscrições ou, enfim, vendendo alguma coisa. Mas eu ainda estava buscando o formato e aí, semana passada, eu bati o martelo numa determinada experiência, numa determinada forma que eu já conhecia, misturando um pouco do que eu já vinha fazendo, já focando no que eu sei que é o limite do interesse da maioria das pessoas e ao mesmo tempo sem perder o aprofundamento, ou seja, o aprofundamento eu vou fazer de uma outra forma, mas basicamente é um curso mais objetivo, totalmente apresentado em cima de exemplos, com uma pá de exercícios e eu vou mostrar aqui, né? Que eu já lancei isso essa semana, ó, é o Shell Script Descomplicado, né? O Shell Script Descomplicado é justamente porque não vamos entrar em complicações, mas não vamos deixar você à mercê das dificuldades que você poderia ter no caminho aí, no seu caminho em direção ao domínio da criação de scripts em Bash, né? Com o Bash, né? Eu prefiro falar com o Bash. Enfim, esse material, deixa eu mostrar para vocês agora, vou mudar aqui para o Overlay, esse material já está aqui, ó, vou passar o site para vocês darem uma olhadinha lá na proposta, eu não vou colocar no vídeo a proposta toda, tá? A apresentação, mas temos um site aqui, né? Mesmo formato da trilha para facilitar a leitura pelo terminal, para quem usa navegador de terminal, W3M, links, etc. Vai ficar bem formatadinho lá, bem confortável de ler no terminal. Eu adoro ler no terminal, mas, enfim, né? Tem a versão aqui web e funciona bem no celular também. Eu ainda tenho alguma lembrança de como era ser webdesigner. Enfim, você estava assistindo o do T-Mux, né? Legal. Preciso voltar a essa série, tem muita coisa legal sobre o T-Mux. Mas, enfim, voltando aqui ao Shell Script descomplicado, a proposta é, são 24 aulas gravadas, essas aulas têm tamanhos variados, A intenção é que cada aula, cada tópico da aula, seja um vídeo separado. Então, uma aula pode significar vários vídeos. Eu vou liberando, a partir do dia 29 de abril, uma aula inteira, né? Com tantos vídeos quanto forem necessários. Mais um texto, material em texto escrito. E, a partir desse texto escrito, é que, desse material em texto, texto escrito, né? Desse material em texto, tem ali vários links para complemento, tanto nas playlists do YouTube, que eu já estou à disposição de todo mundo, para o livro também, para o pequeno manual do programador Guilherme Beste. Eu boto até aqui uma faca, ó. Deixa eu aproveitar, ó. Esse livro aqui, que está aí para quem quiser baixar gratuitamente. Deixa eu colocar o link aqui também no chat, né? Para quem quiser baixar o PDF. Enfim, essa aqui é a primeira, está escrito primeira edição. Mas, enfim, é o mesmo livro que eu estou vendendo aqui para quem quiser fortalecer a causa, tá? Enfim, então eu estou lançando esse material agora, né? Esse curso. E as vendas já começaram. Na venda do acesso, você compra o acesso, você pode comprar o curso completo, 24 aulas, dá mais de 24 vídeos. Você tem acesso exclusivo a algumas facilidades, como, por exemplo, quem tem Telegram. Hoje eu criei o grupo do Telegram privativo para tirar dúvidas e tal. Mas, assim como eu faço tudo livre e para atender tanto as minhas necessidades, quanto da maioria das pessoas com quem eu me preocupo, esse material em texto vai ficar num repositório Git público, onde todas as pessoas terão acesso ao texto e as issues para tirar dúvidas. Então, as issues são públicas, mas nós teremos um atendimento privativo, né? Para quem adquiriu acesso ao curso, né? Ali no Telegram. Depois de publicados todas as aulas, o curso vai continuar à venda. Então, é algo para ficar aí para a posteridade. Enquanto está vendendo lá sozinho, né? Eu vou preparando outro curso, como, por exemplo, estou aqui para fazer o do AWK também nesse esquema. Estou para fazer um de Linguagem C e de Assembly. E esses três eu vou fazer gravado, mas dependendo do sucesso desse vídeo, eles serão gratuitos. Mesmo esquema, aulas semanais, textos, etc. Gravados, porque é preferência do pessoal mesmo. É mais fácil, eu entendo que é mais fácil de assimilar para muita gente. Só que tudo depende do sucesso desse aqui. Se esse curso aqui bombar, né? Não botar assim, não. Bombar para mim é, para muita gente, é 200, 100 acessos vendidos e tal. Não, aqui para mim é coisa de 20. Já está de ótimo tamanho, já deu para eu segurar aqui sem passar fome, né? Então, se esse curso bombar nos meus padrões, os outros serão gratuitos, tá? É a minha expectativa. Agora, se não, enquanto não vai bombando, eu vou ter que ir fazendo outros para poder pagar as contas, né? Mas, enfim, é a vida. A gente vai fazendo assim, tá? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Eu estou nessa, terceiro. Ah, fui eu mesmo que rolei o chat. Tá certo. Entendeu, pessoal? A ideia é essa aí. A gente está batalhando para produzir cursos. E aí, isso tudo em função do que eu falei que semana passada eu demorei para fazer o Lost, né? E fazer a atualização do repositório do Lost. Aliás, deixa eu colocar aqui, aproveitar que eu abri. Lost. Deixa eu ver se tem até alguma issue aqui para a gente ver. Ó, tem uma issue, mas eu acho que isso aqui é do Shell GNU, né? Tá, isso aqui é do Shell GNU. Dúvida de Shell GNU, não tem problema. Vamos voltar lá para o Lost. Shell, ó, eu atualizei aqui os documentos. O último documento é o documento 11, tá? Anotações, né? Eu coloquei todas as anotações mastigadinhas sobre a última parte, que realmente foi a mais complicada até para mim, tá? Eu também estou aprendendo aqui com vocês. Então, muita coisa não estava ainda fixada, né? Para mim. E eu fui, enfim, passei aqui para vocês. Está tudo atualizado, com ilustrações, com código, com explicações, quando necessário, né? Tudo para facilitar a vida da galera que quer aprender. Aliás, teve um rapaz que passou também lá pelo YouTube, né? Que nos comentários, não sei se foi no primeiro ou no vídeo, o segundo vídeo da série do Lost, que foi muito interessante. Ele começou a fazer um sistema operacional também lá em 2013, no mesmo esquema que a gente e tal. Só que 2013 era outra internet, era outra realidade, né? E a gente nem ficou sabendo disso. Ah, foi você! É o LukeOS, né? Foi você. E ele mandou o link. Bota o link aí. Aqui você pode colocar link. Manda o link aí, de preferência para o Git, tá? Porque lá pelo seu blog, o link do Git está quebrado. Então, manda o link do Git aí para a galera que quiser dar uma olhada também. Pode mandar também da galera lá que você mandou hoje com outros exemplos. Tinha sistema operacional até com interface gráfica prontinho lá, né? Vários projetos. Mas eu acredito que didáticos aqui, enfim, didáticos não, para aprendizado, era só o seu e um outro lá que eu vi. Os outros já estavam com pretensões comerciais até, né? A impressão que passou. Mas, enfim, é essa ideia. Ah, tá. Então, precisa arrumar. O blog em si está funcionando. Os ilustrações não estão aparecendo e o link do GitHub que está quebrado. Está indo para uma página 404, viu? Não acho que isso não foi o blogspot, não. Então, o look aí tem bastante coisa pronta, bastante coisa documentada sobre o processo da criação do sistema operacional do zero. Mesmo propostas que eu li lá de aprender, não era para fazer nada grandioso. E é o que eu acho legal. Tudo isso aqui que a gente está fazendo com o Loche, primeiro, foi para atender aí uma demanda da nossa amiga Alice, mas também uma demanda pessoal. Faz tempo que eu quero fazer esse tipo de coisa. Não só sistema operacional do zero, desenvolvimento de sistemas de uma forma geral, design de linguagens, linguagens, desenvolver linguagens, interpretadores. Eu sou apaixonado por essas coisas. Não sei porcaria nenhuma disso tudo. Na maioria dos conceitos disso tudo. Mas são coisas que eu adoro, me instigam, me incentivam a pesquisar, apesar de eu estar chegando aí já na casa dos 60 anos. Eu não sei quanto tempo mais na ativa, a saúde já debilitada, eu não sei quanto tempo mais na ativa eu vou ficar. Mas esse tempo que eu tenho e eu fico aqui o tempo todo pesquisando, aprendendo, enfim. E eu gostaria que isso pegasse por osmose na galera que eu vejo, que tem tanta pressa para aprender as coisas, mas evidentemente motivada por uma pressão do capital de você chegar e ter que trabalhar, ter que arrumar um emprego. Você está construindo, você tem pressa de se estabelecer. E realmente hoje em dia está todo mundo sendo cobrado de uma velocidade que não era a mesma coisa no meu tempo há 40 anos atrás. Então eu entendo tudo isso, mas eu acho que a gente não pode abrir mão. Por que eu gosto desses assuntos? Porque eu vejo que a gente só consome material gringo pronto. Do mundo todo, não é só dos Estados Unidos, também da Europa, enfim. São projetos prontos, são projetos que a gente diz, ah, é muito bom, muito ruim, mas a gente é da área. Pô, mas quando é que você vai sentar e vai tentar fazer algo assim e ser tão bom quanto aquilo que a galera está consumindo, sabe? Eu não digo nem o sistema operacional, mas a partir do arsenal de conhecimento que você desenvolve nesse processo de aprendizado, você tem os elementos para ser criativo. não tem como ser criativo sem conhecimento, entendeu? Então é isso que eu acho do caramba. Eu acho que é o que falta para a gente. A gente precisa de gente curiosa, de gente que atrevida, que vai lá e não, eu vou começar um negócio, eu sei que é difícil para caramba, é inviável economicamente, mas eu vou começar, vou instigar uma galera, vou aliciar comparsas, comparsas aí para levar até onde der. Porque esse é o espírito de que eu sinto falta. Porque quem faz isso, faz isso escondido. Qual é a graça de fazer escondido, caramba? É aí que não vai dar certo mesmo. Você vai ficar sozinho ali no seu quarto, na garagem? Não, a gente tem que se expor um pouco, sabe? Passar vergonha, errar ao vivo como eu erro ao vivo o tempo todo, sabe? Porque é isso que motiva a galera em volta a fazer o mesmo. Ver que não tem problema errar, principalmente, né? Eu também desenvolvi uma link para facilitar a visualização de LM, mas nunca coloquei em prática. Errar é coisa do mano, é, errar é do mano, é isso aí. Errar é do mano. E é um bloqueio a criatividade, eu acredito nisso. Então, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que aqui passar vergonha, se expor, ouvir comentários bestas, né? Porque tem um monte de gente que faz comentário besta assim, né? Esse negócio que o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão em algumas situações, né? Nem todas, tá? Para o cliente ter razão, tem que ter, tem que ser cliente primeiro, né? Se o repositório tomar bagunça, ah, mas os meus também são sempre uma bagunça. Quando comecei o Lost, que é o Look OS, né? Coincidência sem o T, né? Do Lost, que é o Learning OS. Eu não sabia usar o Git e fazer versionamento via árvore, diretórios e links simbólicos. Aí, quando comecei a aprender Git, joguei tudo dentro do repositório e virou bagunça. Olha, estou para arrumar isso faz tempo. E olha, eu também vivo dizendo que vou arrumar, vou arrumar e não arrumo o tempo para arrumar. Aliás, tem coisa feita que nem está no repositório. Pois é, mesmo no meu caso. De repente, eu me pego para o como, pô, onde foi que eu larguei aquele script que eu fiz outro dia, que estava legal pra caramba, agora está na hora de mexer e eu não acho. É a vida, rapaz. É assim mesmo, Look. Mas, enfim. Então, isso aí é o papo do Lost. Como eu falei, o Lost, deixa eu voltar aqui. Nós cumprimos com a primeira etapa. Fiquei devendo por causa disso tudo que aconteceu essa semana. Mas deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa, no que eu tenho que mostrar para vocês. Ah, sim, que é o Read Me mesmo. Olha, nós cumprimos com a primeira fase, está de boa. Carregamos um kernel, entre aspas, em outra região do disco, era o que a gente queria. Aí eu estou pensando aqui, eu fiquei pensando depois desse final de semana, que para mim foi uma experiência riquíssima, mas eu não vi tanta gente assim participar. Eu vi participar muito daquele desafio que a gente fez do jogo, da adivinhação. Foi legal pra caramba. Mas, assim, sabe? Envolvimento de mão na massa, alguém me apresentar o repositório git do que está fazendo, está fazendo diferente, de experiências diferentes. Eu não vi rolar muito isso. Então, acaba virando uma experiência minha, é quase que um espetáculo para, de novo, para vocês 20, 30 que estão aqui, não. Mas a gente está lá com mais de 13 mil lá no YouTube, mais mil e pouco aqui, né. E vira entretenimento para quem gosta desse tipo de entretenimento. E eu queria ver um pouco mais de participação nessa galera. É o tempo que der. Por isso, eu andei pensando em umas coisas, já na quinta-feira eu falei sobre isso também, sobre um desafio, vou mostrar já já, que é como envolver vocês nisso tudo. Porque, por exemplo, a gente está com uma oportunidade tremenda de explorar as possibilidades, isso aqui, ó, de explorar as possibilidades do que a gente já fez. O que a gente já fez, objetivamente, ainda falta muita coisa pela frente, mas já é um passo tão grande. A gente tem uma série de possibilidades à disposição com o que a gente já tem, que eu acho um desperdício passar batido por isso, só porque tem uma meta de, sei lá, entrar no modo protegido e começar a carregar um kernel mais ou menos de verdade. Eu acho isso absurdo, desperdiçar essa oportunidade. Então, na semana passada, eu falei, ó, vamos ver se vocês topam o desafio de fazer, em vez de carregar o logo do Lost como eu fiz, vamos carregar um menu, por exemplo. Esse menu, as opções desse menu seriam os arquivos que estão ali no disquete. Ainda disquete, não precisa mexer muita coisa. E aí eu pensei em três arquivos. É um jogo qualquer, pode ser até o próprio jogo da deviação, só que adaptado para ser um arquivo nesse disquete. O shell, mas para fazer um shell, me ocorreu a ideia de fazer um interpretador, um editor e interpretador basic. Bem simples. Fala lá, tem quatro instruções só, acabou, o resto é edição. Nada demais. É só para a gente ter ali a experiência de fazer algo assim. Então, a gente teria um menu com esses quatro arquivos aqui. Você tecla um, dois, três, de acordo com a sua opção, você carrega, executa o arquivo da lista. O basic é muito interessante porque tem vários conceitos de criação, de construção de interpretadores. Tem lá aquela scan da linha da instrução, a tokenização, a árvore sintática. Enfim, tem um monte de conceitos interessantes e a gente pode aproveitar esse papo, conhecer um pouco disso e tal. E fazendo o interpretador basic, a diferença do interpretador basic para um shell vai ser o tipo de coisa que será executada. Então, a gente vai fazer um mini shell com comandos do tipo ls para listar todos os arquivos, um comando mkdir para criar um novo diretório e assim vai. Talvez com comandos parecidos com o do cpm, do dois, ou algo totalmente novo. É soltar a criatividade, pensar fora da caixa. Não, para criar diretório a gente vai usar cd, porque em português é cria diretório. Para mudar de diretório vai ser md, de muda diretório. Enfim, mas o nome não importa. O lance é o mecanismo. Como que implementa isso? Como que a gente interpreta uma linha de comando? Como que a gente faz para executar no sistema que ainda não é multiprocessado? E isso tudo vai ser sempre um desafio, uma descoberta, e a gente vai pegando cancha na linguagem. Se vocês se envolvessem com isso, seria muito legal. É uma ideia que eu queria ver. Assim, cada um no seu repositório, passa aqui o repositório lá na nossa, aqui nas nossas issues do Lost, né? Vem aqui, ó, eu fiz tal coisa. Coloca aqui nas issues e a gente analisa. Passa um tempo curtindo e explorando o que já conquistou. Isso eu acho que vai ser muito importante. Para daí sim entrar na segunda fase, que eu nem sei se é muito diferente do que eu estou falando agora, eu não lembro mais. O que era dois? Ó, assim, vamos... É basicamente isso daqui, só que a fase dois e três, eu tinha pensado algo mais ou menos na linha do que eu estou propondo agora. Eu vou mudar isso daqui, porque eu tenho outra proposta. Essa é da gente ficar e explorar. Deixa eu ver só o que o Odailton e o Rod estão falando. Aliás, o Wave também, o Veve, o Veve está perguntando sobre... Espera aí, tem mais coisa aqui. Está legal. O Veve está perguntando aqui o material do Shell Script Descomplicado vai ficar disponível por quanto tempo? Ele é vitalício. Você vai receber semanalmente um link para você baixar o material. Ele não vai ser publicado no YouTube, nada disso. Você vai baixar os vídeos, vai ter acesso ao texto, você vai ter um grupo privativo do Telegram para tirar dúvidas. E é enquanto eu tiver disposição em você, o servidor não cair, e você quiser manter esse material. Fazendo o download de tudo, eu vou lançar em PDF, EPUB, todos os textos também. Você tem esse material, o tempo que você tiver cuidado para guardar. Entendeu? Então, é isso. É vitalício o acesso. Tudo que eu produzo, aliás, o pessoal não sabe, quem não sabe, está aqui, tudo que eu produzo, inclusive, olha aqui embaixo, é publicado com essa licença aqui, CC by SA 4.0. Desculpa aí a luz, eu sem avisar, mas, enfim, é conteúdo cultural livre. Deixa eu voltar para a causa da luz. Beleza? É conteúdo cultural livre, tá? Tudo copy left, inclusive. Mantendo a autoria, os direitos do autor, que é o mais importante, o que mais me interessa, o resto, você é livre para fazer o que quiser com esse material. Ele é seu, de fato, diferente daquilo que você quer, conteúdo proprietário, vamos dizer assim, tá? Então, eu trabalho nesse esquema. Baixa é seu para fazer o que você quiser. Você só está pagando para ter acesso. Tendo acesso, você faz o que você quiser com o material. Beleza? O que mais? O meu é mais exótico, viu? Qual a linguagem que ele foi feito. Você falou que era em Pascal, não era? Se eu não me engano, era em Pascal. o PAS e você comentou que era Pascal. Eu lembro das terminações dos arquivos. O Odaiu está dizendo que o maior problema dele é começar projetos e não concluir. Ah, cara, eu fiz muito isso até um pouco além, um pouco, da minha juventude. Mas depois, isso já me deixava agoniado. Esse negócio de não concluir, eu comecei a fazer força. Eu só não concluo quando eu não tenho condições físicas para concluir alguma coisa. Esse método de fazer lives é uma forma muito rica e boa para gerar comprometimento. É, eu espero que sim, mas são poucos como você que se comprometem, Odailton. Isso é raro, viu? Vocês aqui estão todos de parabéns. É muito legal ver as pessoas envolvidas, engajadas em algum projeto. O Rod está dizendo que eu uso Mac e só essa semana eu consegui montar um ambiente de dev que funcione, que emua, emetools. Pois é, usa software proprietário, né? Essas coisas. Consegui compilar e rodar a primeira vez ontem. Legal, Rod. O Daíl está dizendo eu acho que o primeiro passo seria identificar qual tipo de arquivo na escolha inicial, no momento, abertura, em função disso, executar um AP ou exibir texto, ou exibir... Enfim, é uma pesquisa enorme, cara. Da mesma forma que eu passei aqui toda semana. Vocês reclamam que era muita coisa, mas eu rigorosamente aqui, sem falhar, era semana atrás de semana pesquisando e trazendo solução. Rigorosamente. Tá bom, eu sou um vagabundo, só um velho desocupado. Mas, mas mesmo assim, pô, eu não passava a semana toda. Eu gastava aí o final de semana e tinha lá, fazia o código e trazia para vocês na quinta-feira para a gente ter assunto, Alguém tinha que continuar com o projeto. Mas, enfim, eu acho que todo mundo é capaz, todo mundo que está aqui pelo menos interessado e que já galgou pelo menos os degraus iniciais para poder ter uma certa liberdade, flexibilidade, facilidade de pesquisa, para não ficar completamente perdido ou completamente lost. Eu acho que todos aqui são capazes. Podem demorar um pouco mais para chegar ao estágio de ter essa facilidade de pesquisar, encontrar soluções, mas um dia chega lá também. Quanto mais passar por encrencas, mais rápido essa hora chega. foi o trampo conseguir um suporte nativo do compilador para o sistema operacional. Então, isso tem a ver com a outra parte do que eu preciso falar sobre a gente aproveitar o tempo. Porque isso aqui é apenas uma dica. A gente está com algo que durante cerca de 30 anos era o que se tinha para trabalhar com um PC IBM x86. Você chegava nisso, era o que você tinha, o computador estava ali. Nessa surgiu o DOI, surgiu o CPM, surgiu... Aliás, o CPM surgiu antes disso, antes do PC e IBM. Mas, enfim, a gente tem isso agora à disposição, tem um BIOS ali com um monte de funções interessantes. A gente pode fazer jogos, tanto para o setor de boot, quanto para aqui, para explorar, para dar continuidade do projeto. Isso eu estou querendo mudar aquelas metas ali com o aval da Alice, porque muita gente questionou e com razão a atualidade desse conhecimento. Para mim, isso aqui é eterno porque, como eu falei, para dar para a gente o MSX, TK85, tive os dois, para ter os elementos iniciais, para ser criativo, beleza. Mas, se você quiser fazer algo um pouco mais atualizado, você vai ter que partir para duas, você pode ainda fazer bootlegado, mas você já faz com o GRUB, por exemplo, como fazer o que a gente fez usando o GRUB como bootloader. Como fazer o que a gente fez, mais ainda, uma etapa além, usando EFI. como que a gente faz essa bagaça de dar boot com EFI, bootlegado com o GRUB, como que faz? Essa é uma pergunta que incomoda para mim quando eu penso, pô, eu sei fazer isso aqui no bootlegado, mas não faço a mínima puta ideia de como começar a fazer para trabalhar com o GRUB, para usar EFI. Como é que faz? E aí já é um monte de outras pesquisas. Eu acredito, inclusive, que antes de parar agora para procurar um compilador C 16-bits, que tem, eu já achei um até para a gente usar, e fazer toda a parte do começo do kernel em 16-bits, modo protegido, passar para 32. Por que a gente não aproveita nas próximas semanas eu ainda vou dar um tempo, o pessoal ainda está no terceiro vídeo de seis vídeos, a gente tem tempo, como eu falei, eu tenho crédito, tem mais de seis, tem mais de dez horas de vídeo entre o que o pessoal conseguiu acompanhar e o que já tem lá na playlist. Por que a gente não aproveita esse tempo? A gente vai batendo papo aqui, vai pesquisando essas coisas, preparar já uma outra forma de chegar ao boot pelo GRUB, com modo legado e por EFI. Que tal? É uma tremenda de uma aventura. EFI, EPE. não sei o que você quer dizer com isso. Opa, NVT, salve professor NVT. ESE, Ah, tá, você está falando do formato de arquivo do DOIS, o Windows, que é o PE, aqui é o EFI. Ah, tá. Agora eu entendi que eu estou falando de... essa falando de EFI é ELFI, o formato aqui é ELFI, E-L-F-E-F-E-U-E-F-I, né? É outro esquema. Exato, exato, professor falou tudo. É um ótimo caminho. O da Hilton, né? Que também é professor. É o... Isso, exatamente. Mas enfim, falou tudo. A gente está com uma experiência sensacional para quem está estudando sistemas computacionais. Agora, e como é que é isso na prática hoje? Hoje você não vai fazer um sistema para iniciar que nem o Free Dois e outros, o Dois mesmo. A gente não faz mais isso. Isso aí é para pegar mesmo como a coisa funciona. Por que não a gente partir agora para o FI, para partir para o GRUB, com o GRUB mesmo no modo legado, a gente não precisa... E depois vai agregando outras formas. Porque quando a gente der o boot aí, cara, a gente já vai ter como fazer, entrar logo em modo protegido, já começar a compilar programa sem precisar correr atrás com outros compiladores. Nível básico de entendimento é saber usar, porque a gente não está falando de Linux, nem de GNU, nem de Linux, na verdade, nesse projeto. A gente está usando o... Eu uso o GNU Linux, tem gente que usa o Windows, para fazer a montagem dos binários com programas específicos para isso, como é o caso do Lilo também. A gente usa o NASM para isso, a gente usa um emulador, para poder testar esses binários, mas a gente não está falando de nada específico do GNU Linux. GNU Linux é sábado, trilha GNU Linux. Essa aqui é... A gente está trabalhando em baixo nível, linguagem de programação de baixo nível, programação de sistemas, não importa a plataforma, tá? Me lembro também de ter usado o Lilo. O Lilo foi o primeiro gerenciador de boot que eu usei, eu acho que chamava de gerenciador de boot. Quando eu instalei o Curumim, era o que vinha lá no CDzinho do Curumim. Deixa eu só esconder minha vergonha aqui rapidinho. O que está dizendo? O Dailton estava estudando os processadores Intel e estava vendo como o próprio processador pode criar máquinas virtuais dentro da CPU. Eu acho que esse é o tal do recurso de virtualização que você precisa usar, acessar, para ter virtualização no software depois, né? Eu acho que é isso, não é disso aí não, Dailton? Ou é outra coisa? É, então, Curumim, eu sempre conto essa história, né, que eu ganhei o Curumim, aliás, eu já devia ter mudado isso aqui, presta um minutinho. Ó, antes da fase 2, que tal a gente brincar com isso, né? É, o Curumim, o que me deu, foi lá em 2002, foram dois alunos que eu tinha de Visual Basic, Visual Basic 6, eu estava dando aula de Visual Basic 6 para eles, e eles me, eles descobriram, eles tinham como comprar revistinha, eu não, né? na época eu estava uma pindaíba danada, e, não muito diferente de hoje, é, mas o, mas aí veio lá uma das revistas, aquele CDzinho de colocar na carteira, aquele mini CD, né, com o Curumim, eles me deram, né, eu fiquei com isso guardado por mais dois anos até colocar no meu computador, já morando aqui em São Paulo. Além dos Multicores, Programação e Paralelo, o Threads tem também VMs, né, e o último foi o 7, é, mas esse aí era bem antigo, eu acho que era o 3 também, viu, Luke, eu acho que era o 3, e, por pouco não foi o Curumim, quer dizer, o Curumim ficou assim, ó, ficou na minha máquina uns três meses só, né, dois meses, dois meses, porque nesse meio tempo, um outro aluno mandou para mim de presente os 10 CDs de instalação do Slackware, e na mesma época eu ouvi falar, navegando aí pela internet, eu ouvi falar no tal do Ubuntu e descobri que eles estavam mandando o CD de graça também, aí eu entrei no site, né, fiz ali, e pode se parecer loucura, no dia que eu cheguei, eu peguei assim, e parecia mentira, eu peguei já, o procedimento para instalar o Slackware, ia pegar os CDs, eu estava abrindo a gaveta onde estavam os CDs, tocou o correio, eram os CDs do Ubuntu chegando, live, pô, isso aqui é live, é só colocar o negócio e já está funcionando, ah, tem que ver como é que o negócio, como é que é esse negócio, esse tal de Ubuntu aí, e era o Ubuntu 5.0, eu acho que já era o segundo, a segunda versão 5.10, o 5.04, via muita coisa assim, no CD que ainda era dos 5.04, por isso que me confundiu, mas já era 5.10, se eu não me engano, né, em 2005, e, ah, então foi mais um pouquinho, porque eu já usava o Curumim desde 2004, foi, no final de 2004, aí 2005, chegou, chegou o Ubuntu, e eu mandei bala, e fiquei para sempre, né, fiquei para sempre, até 2010 com o próprio Ubuntu, e de 2010 para cá, só Debian. Beleza, então, ó, isso aqui é o que eu estava falando, né, vamos, é uma sugestão, que a gente vá por esse caminho, repetir o que a gente fez na fase 1, mas só que voltado para esses bootloads aqui, essas formas de boot, e sobre o Basic, cadê o Daniel Ball, está por aí hoje não? Cadê você Daniel, que não está aqui com a gente, rapaz, você é tão ativo, era o laranjão, que eu não sei de onde tiraram a ideia, que marrom, amarelo e laranja, era, era uma paleta de cores, legal, modernosa, tinha cheiro o Ubuntu, quando, tinha um cheiro de, de baunilha, com, baunilha, caramelada, alguma coisa assim, é, cheiro de pudim, se você quiser saber, eu, eu olhava para aquela tela, para aquelas cores, eu sentia um cheiro, acho que isso aí, deve ser algum problema neurológico, mas, eu sentia cheiro, mas, enfim, isso aqui é de um livro, que o Daniel até estava comentando, que ele fez a tese dele sobre isso, sobre, eu não sei se foi sobre compiladores, ou interpretadores, e, ele, citou, mencionou esse livro, que eu acho ótimo também, que é o, Crafts and Interpreters, do Robert, eu não sei como é que pronuncia, se é Nistron, Nistron, enfim, e tem essa figura aqui, que é bastante ilustrativa, para o meu estágio aqui, na história do, interpretador basic, que eu já comecei a prototipar, na linguagem que eu conheço, que é o, Basch, né, então, eu estou trabalhando, no interpretador basic, em Basch, já comecei, na segunda-feira, a brincar com ele também, nas horas vagas, para me divertir, olha aí, está vendo, o pessoal fica falando, não, joga, joga aqueles joguinhos, na Steam, aqui ao vivo, até quero fazer isso, por diversão, pô, mas, a minha diversão, é chegar, botar um negócio na cabeça, como esse aqui, não, vou fazer o interpretador, do, de basic, em Basch, não deve ser nada do outro mundo, né, mas envolve, esses conceitos aqui, dessa montanha, que o cara coloca na capa do livro, né, e, eu estou aqui, nesse ponto, na verdade, eu só estou nesse ponto, porque eu passei um dia, só, criando o Rappel, né, o editor, do Visual Basic, ele está separado, ele não está nesse diretório, deixa eu abrir aqui, um outro, CDO, que eu já tenho uma versão mais nova, e, eu não sei, nem se está funcionando, aqui, eu andei mexendo, então, eu não terminei, Basch, que é esse mesmo, deixa eu ver aqui, tinha alguma coisa aqui, que eu andei mexendo, aí, eu mudei, eu mudei, a abordagem, e, deixa eu ver o erro que está dando, deixa eu ver, ponto, barra, Basch, 111, 101, o que que tem na linha 101 aqui, oh, caramba, done, parceline, done, ah, está certo, que eu ia escrever aqui, e, não escrevi nada, bom, agora sim, deixa eu fechar o outro, e, então, por exemplo, já faço assim, um load, do, do arquivo, count, por exemplo, isso aqui tem autocomplete, tá, tem autocomplete no editor, né, do, do basic, bash basic, ah, enfim, antes disso, se eu quiser, ali está o que tem no buffer, então, está buffer vazio, nesse momento, aí, ó, tem setinha para cima, para repetir, é, load count, ponto base, é, aí eu tenho que dizer o arquivo, posso dar tab de novo, para ver aqui, então, é count, aliás, isso aqui foi minha inspiração, esse script em Python, que é exatamente onde eu quero chegar, tá, o mesmo efeito desse, do, do que o camarada fez nesse script em Python, então, e pronto, ó, e carregou o, o buffer, no buffer, o conteúdo do arquivo, é, isso aqui é o list, né, que eu fiz, se eu repetir, vai ser a mesma coisa, ah, se eu quiser, sei lá, a linha 50, em vez de print, all done, eu posso fazer aqui, 50, e digitar outra coisa, print, é, salve, simpatia, né, e, se eu fizer um novo list, tá, você vê, aliás, eu posso limpar também, ctrl L, e, e aqui, list, é, enfim, é, toda essa parte, eu posso fazer new, né, limpar o conteúdo do buffer, sim, buffer vazio, fazendo list de novo, eu não tenho nada, se eu quiser começar a escrever, é, aliás, é insensível ao caso, né, mas, em basic, a gente faz sempre com caps lock, né, ao caso, insensível a caixa de texto, mas, a gente sempre faz com caps lock ligado, hello, ou então assim, né, pra que a gente nem usa minúscula, né, e aí, se eu fizer o list agora, tá lá, dash, print, hello, e, faltar a parte agora de fazer, a, a, toquerização disso tudo, e depois passar pra análise sintática, e, e é o que eu tô trabalhando hoje, aí já, num, num outro arquivo, pra não misturar com esse, né, que é esse daqui, tá, eu tô trabalhando separadamente, o scan da linha, a, a, o scan já tá sendo feito, é, o que eu tô trabalhando agora, é no parse, o parse das palavras, pra, pra eu trocar a ideia, é trocar os símbolos de expressões, por exemplo, né, expressões, tem esses símbolos aqui, trocar por, palavras de fato, aí eu vou ter como fazer uma análise tranquila, né, sem símbolos malucos no meio do caminho e tal, né, coisa que se faz com, em outras linguagens também, é, eu fui usando o livro do Tannenbaum, peraí, uma coisa rolou aqui, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, inclusive, o que que tá rolando no chat, né, vamos ver aqui, vocês não vão ver porque, atualizou e não atualiza a página, né, na, na última vez, deixa eu ver aqui antes, certos, tal, 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 primeiro linha, o seu último foi o sete, laranjão, Carlos Morimoto se afastou, quando virou o Hare Krishna, pra mim foi tão ruim, quanto a saída do Rodolfo dos Raimundos, tá, na última vez, eu construí um compilador C, foi na universidade, Lex e ACC, mais um monte de código de análise semântica, essa é a parte terrível, né, porque as possibilidades são literalmente infinitas, eu fui usando o livro do Tarembal, pô, legal, o que que rolou aqui agora, cadê, tava, o que rolou pra baixo, pra mim, ah, tá, o Zelexia e ACC também na faculdade, o Galo tá dizendo, porém, não chegamos nem a construir o AST, foi só uma tabela de símbolos, pois é, isso aqui é difícil a gente seguir adiante, eu vou fazer algo bem simples, pra poder chegar a fazer algo, né, porque senão, também fica no meio do caminho, é chato, porque a intenção é, eu tô fazendo aqui em best, mas eu apresento aqui o algoritmo, pô, e assembly, dá pra fazer em assembly? É claro que dá, né, é uma pergunta retórica, tá, é, fui usando o livro do Tarembal, tal, tal, aí, veio o Rod falando, exato, e o Daíto, eu acho que é uma boa linha, seria de estudo, de estudo, na, na, uma boa linha de estudo, seria analisar, como o compilador C, aloca variáveis e tal, é, isso pra, eu acho que no segundo estágio, eu acho que é muito importante, O Daíto, pra gente entender, é, o mecanismo da coisa, e não o mecanismo aplicado a alguma coisa, isso aí eu acho que vem no estágio depois, é, eu poderia simplesmente olhar, como é o assembly de um basic qualquer, aí o basic do MSX, de qualquer outro, né, pra, pra ter isso tudo, aí, como é que foi feito, né, vamos, vamos fazer agora, e escreve em best, vai, faz igual, é, copia, mas não faz igual, isso não é aprender, sabe, e a intenção é aprender, pô, vamos encarar o problema, qual é o problema, tá legal, é, você vai, vai, vai fazer a sua árvore, de análise sintática, né, de abstração, como é que é? Não é abstração sintática, tem outro nome, deixa eu ver aqui na, na arvorezinha do livro, é, ah, não tem aqui o nome, eu esqueci o A de que que é, do AST aí que o Galo está falando, e, você vai fazer a sua, a sua AST, né, vai fazer usando aquelas notações, você vai vendo que uma coisa tem que ser descrita, aí você descreve essa coisa, essa coisa tem milhares de outras implicações, e cada uma com outros tantos milhares, você tem que sentir o problema, você tem que tentar reduzir o problema, você tem que tentar imaginar como é que alguém, um dia parou para pensar em alguém que tinha o mesmo cérebro que você, não era um ser do outro mundo, não era um ser privilegiado, só era privilegiado pelas circunstâncias, e pombas, as circunstâncias você tem até situações melhores hoje, você está entendendo? Como é que funciona uma cabeça que um dia vai bolar uma linguagem, isso nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, 70, enfim, com o acréscimo aí de informações, e sempre se apoiando nos ombros de gigantes, essa é a redescoberta, quando eu falei que, quando eu apresentei aquela sigla do meu trabalho aqui, que é a síntese da minha proposta, que é o REC, redescobrir, emancipar e compartilhar, o R vem justamente dessa ideia, de você se aventurar para repetir os passos, mas você está reinventando a roda, não, não é reinventar a roda, é você passar, é você se permitir percorrer o trajeto de outras pessoas, que levaram a algo que você hoje vai usar no seu dia a dia, no seu, você está aprendendo hoje em dia que existe, sabe, um conceito, de onde veio esse conceito, de onde veio essa ideia, por que o cara tomou essa decisão, será que foi mesmo decisão mais certa? E se você descobre numa brincadeira dessas, um outro jeito, porque simplesmente acontece a maioria disso aí, né, foi, o Turco Pascal foi inicialmente feito em assembly, enfim, você descobre, putz, mas se eu fizer desse jeito, em vez desse jeito, o outro que está nos livros, o que vai acontecer? Pô, de repente você descobriu aí uma mina de ouro, não no sentido literal do dinheiro, mas um veio a ser explorado, né, de conhecimento a ser explorado, uma possibilidade que ninguém tinha pensado, mas isso não vai acontecer se você já pegar a coisa pronta e, por isso que eu não gosto dessa abordagem. Turco Pascal feito em assembly, é abstract, é isso aí, abstrata, a árvore sintática abstrata, ou abstração de árvore sintática. Assim como as pirâmides, a linguagem C foi feita por alienígenas, boas a bitudo, hahaha, o que mais? Entendem como a roda foi feita, por isso depuraram o assembly do compilador do C. Reinventar toda, a roda é sempre útil para aprender. É que eu não acho que seja reinventar a roda, viu, Galo? Eu acho que é muito diferente reinventar a roda. Reinventar a roda, normalmente, é uma coisa pequena, uma coisa, não em termos de tamanho de trabalho, é pequena de alma, sabe? É você simplesmente fazer de novo o que já se faz o tempo todo por aí, mas não com propósito de aprender. quando você está aqui redescobrindo, você pega conceitos já fundamentados e entende como eles se relacionam para gerar um outro conceito, para produzir um outro conhecimento, uma outra ferramenta. então você está pegando o entendimento da coisa, então você não está reinventando a ferramenta, você está entendendo de onde vem a ferramenta. É muito diferente. Normalmente, quando a gente está reinventando a roda, é porque a gente está preguiça de ver como é que se faz, e não é bem essa a ideia, a ideia não é reinventar. Ou então, o fork, os forks normalmente são a reinvenção de roda. Enfim, não todos, estou falando fork do tipo, fazer o kernel em Rust, o kernel Linux em Rust, escrever de novo, não incluir elementos, aquela galera que fala, não, vou escrever de novo, o kernel Linux em Rust. Mas, enfim, por que o kernel Linux? Pega o Rust, que é bom para caramba, que você curte para caramba, que você acha que é o supra-sumo das linguagens, escreve algo do zero, cacete. Para que você vai fazer um outro Linux? Em Rust. Porque o Rust até já virou atributo, já virou feature. foi feito em Rust. Isso já virou vantagem, entre as várias features, meu programa tem aqui, lava, passa, faz café, aliás, deixa eu tomar um gole. Enfim, esse é o meu programa. Aí o outro cara vai falar, qual é o programa dele? Não, o meu programa foi feito em Rust. Não importa o que ele faz, foi feito em Rust. Você vai ver isso na maior parte do material, enfim, de repositórios, enfim, sobre programas feitos em Rust. você nem sabe o que faz, você sabe o que foi feito em Rust. Mas aí, vai fazer, isso é reinventar a roda. Para que você vai fazer o kernel Linux em Rust? Para aprender Rust? Não, você vai começar, você já sabe em Rust, você quer fazer um kernel? Começa do zero, a gente não está começando aqui. Está certo, a gente está com certas convenções, sem muita margem de variação, porque a gente está no que é o básico do básico. E daqui para frente? Por isso que eu falo, não, cara, vem aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso aqui para poder ter mais, de repente, outra visão da coisa? Isso não é reinventar a roda, isso é reaprender, redescobrir. Exato. E não é só a Rust não, é que o Rust continua fazendo isso, mas aos três anos tinha outro que era assim, que era Gol, feito em Gol, era Feature. Blash, o Shell para Kernel Blaux, Blilux, Blaulix, Blaunix, Blaunix é legal, parece o nome de personagem do Asterix. Esses britânicos são todos loucos. Pois é, então, um desperdício de energia, dinheiro, tempo, tem lá a galerinha dele, tem uma comunidade que curte para caramba, o que esses caras vão fazer? Escrever o Kernel Linux em outra linguagem. Não quero outro Kernel Linux, eu quero outro Kernel, porque eu já cansei do Linux. Eu quero outro Kernel, livre, que funcione como Unix, sistemas Unix, que se encaixe nessa categoria, e talvez faz o seguinte, pega o HURD que está aí parado, escreve em Rust, faz um Kernel, como é que é, o Micro Kernel, como o Rust, um monte de servidores, trabalhando juntos. Pô, Micro Serviços, essa coisa é legal para caramba, bota isso em prática, não faz igual o pessoal do GNU, vê só qual foi o caminho que eles tomaram, pega aqui, e faz um outro Kernel livre, um outro Kernel com uma tecnologia super nova, super segura, e coloca isso para funcionar com o ambiente GNU, e porra, você tem aí uma coisa que vai revolucionar. não, o HURD funciona, só que ele, é um projeto que não tem, a grana do Linux, não teve o apoio, nos últimos 30 anos, de um Linux, virou quase que uma coisa assim, de meia dúzia de entusiastas, então, uma coisa que se, se está vivo até hoje, é graças a essa galera, e é o que dá, é o que tem para hoje, quer que o pessoal fique, ah, mas o HURD não sabe, quer que o HURD funcione, quer que o HURD, que seja viável, porra, financia, é só grana que falta, não tem mais nada não, ah, mas e os drives, bom, a gente hoje também roda, lindo, Kernel Linux, né, sem drive proprietário, não tem problema, eu rodo, não nessa máquina, eu ainda não troquei, mas as outras máquinas todas aqui, o meu Kernel é o Linux Libre, que não tem nada de blob proprietário nele, para funcionar, né, Debian, ou o Kernel Libre, Linux Libre, da, da, do projeto Guiru, e o próprio projeto Guiru, eu conversei com o Stalman, há algum tempo, né, fiz essa pergunta, né, pô, a gente não está precisando de um outro Kernel, aí tal, não, a gente já tem o Kernel, o Linux é o Kernel, é o Livre, então, ele não tem problema com isso, eu que vou ter, agora, eu acho que falta sim, eu não quero, eu acho que o projeto do Linux, já está, foi abocanhado, por outros interesses, não é de hoje, não é coisa recente, né, não é mais um projeto, com os mesmos valores e preocupações que a gente tinha há 20 anos, 10 anos, que seja, nem mesmo o ecossistema, é mais a mesma coisa, Gnome, lixo, IBM, Red Hat, lixo, valores lá embaixo, lixo que eu falo, não é lixo de programa, de software, eu falo lixo de, lixo ético, lixo capitalista, mas do pior sentido, sabe, não é aquele capitalismo inevitável, é aquele que, é quando o capitalismo resolve ser nojento, que é na maioria das vezes, mas quase sempre, quase que é a regra, mas é quando a gente constata isso, né, enfim, mas isso é outra história, o que me interessa, é que a gente tenha essa mente aberta, para aprender, para buscar, ser criativo, cacete, cacete, o Galo está dizendo, o grande esforço, que tentam fazer, é aproveitar os drives do Linux, isso eu não conheço detalhes, Galo, o Odail está dizendo, lembro do BOS, que era fantástico, pena que morreu na praia, o BOS não era aquele do, ah não, era o NexOS, eu confundo BOS com Nex, mas o BOS está vivo, quer dizer, está vivo não, ele já foi forcado, e está vivo até hoje o fork, tá, o outro dia mesmo, eu estava dando uma olhada, o problema é que sistemas operacionais modernos, são tão complexos, que é praticamente possível, surgir algum SO novo, dado, veja, todo sistema operacional, novo, vai nascer muito pequeno, e vai depender dele ter features, muito interessantes, para aí sim, chamar a galera, para ajudar, financiar e tudo mais, mas tem que começar, é que o pessoal já pegou birra do guinô, há muito tempo, então o HUD não vai ter nunca financiamento, você chega aí com uma proposta, pô, fiz aqui um kernel totalmente novo, um outro jeito de fazer as coisas, dá um outro sistema operacional, faz um showcase, bota a galera para testar, resolve o problema disso, daquilo que tiver que fazer, e aí, pô, é interessante, pô, vai aparecer, vão colocar isso no Android, de repente, o Google não está fazendo, o kernel dele, dela mesmo lá, para colocar no Android, tirar o Linux, vai demorar para caramba, mas está fazendo, o trabalho é gigantesco, mas o começo não é gigantesco, é que nem o Linux, o Linux não tinha o tamanho que tem hoje, quando o Linux Tovall foi lá e apresentou, era um outro momento, era, era uma outra situação, era, mas ainda assim, era bom o suficiente, para chamar a galera toda, para ajudar, e hoje, eu acho que não seria diferente, não, eu acho que muita gente ajudaria, desde que fosse um projeto bacana, que tivesse lá, o seu charme, e atendesse algumas necessidades, que abordassem alguns problemas, que precisam ser abordados, mas eu não faria em Rust não, só estou comentando a ideia, fazer o kernel Linux, refazer o kernel Linux em Rust, não, perda de tempo, você vai fazer isso em Rust, faz um algo novo, mas não é para fazer em Rust, faz em qualquer linguagem, até em C se você quiser, mas deixe que faça algo novo, que seja interessante, ou então, sei lá, faz o ZIG, que é novidade, faz em Assembly do zero, igual o Ken Thompson, lá em 69, esse, porque é isso que é o barato da coisa, maior pluralidade de sistemas, é, é, isso, antigamente a gente tinha maior pluralidade de kernel, inclusive, hoje não, cara, hoje não, e a tendência é sempre assim, porque é do, capitalismo, fica, você, essa coisa meio darwinista, né, de uma, uma árvore inicial super ramificada, você vai tendo apenas aqueles ramos, bem sucedidos, né, que vão gerar outras, enfim, vão produzir outras gerações, é, bacana, e atender necessidade de mercado, mas não necessariamente, viu, às vezes começa com brincadeira assim, tudo depende, cara, você não pode pensar na dificuldade antes de começar, você tem que fazer, colocar uma meta, ó, o que que dá para eu fazer sozinho, e começar a chamar uma galera, aí, você vai até onde dá, aí fala assim, vai lá numa, no foro, ó, pessoal, eu fiz aqui um kernelzinho, meu iti da besta, que roda na máquinas assim, assado, que já tem essas fit, funcionalidades, que eu consegui fazer, rodar um GNU em cima, né, quem quiser dar uma olhada, chega mais, agora, coloca isso no, no, no grupo de pessoas interessadas no assunto, porque se for, colocar pessoas leigas, pessoas que não tem interesse, você não vai para frente mesmo, tem que botar, dar a cara, a tapa, no meio, inclusive, acadêmico, né, numa, numa, num chat, um fórum acadêmico, qual que é, vai lá, apresenta, corre o risco de ser chamado de idiota, de estar reinventando a roda, de ser, né, de não precisar fazer isso, pô, perda de tempo, você vai ouvir tudo isso, mas e daí, alguém vai chegar e falar, pô, gostei disso, deixa eu fazer aqui junto com você, lá na minha garagem, já são dois trabalhando, já se chega um pouquinho mais, entendeu, sem pressa, sem pretensões, vai pelo sonho, cara, é isso aí. É, ou começa bacana, e deixa de ser bacana, né, Galo, porque a parte bacana, quando eu trabalhava com, junto, eu não fui publicitário, eu trabalhava junto com agência de publicidade, mas fazendo design, né, não trabalhava na agência, eu trabalhava para agências, e uma das histórias que eu ouvia sempre, é a história do, de como foi a, como foi a apresentação, para os produtores, do, do projeto do King Kong, lá em 33, né, aquele King Kong clássico, 1933, e diz que chegaram para ali, para aquela reunião, cheio de gente, cheio da grana, produtores importantes, enfim, e apresentaram a história, de um, de um, de um cinegrafista, que encontrou uma, uma mulher, de repente, ali, lá no, abandonada no porto, resolveu embarcar com ela, para a aventura que ele estava indo, de filmar a natureza, de uma determinada ilha misteriosa, né, junto com os cientistas, junto com o pessoal, assim, meio estranho do governo, né, os militares, aí resolveu colocar toda essa turma num barco, foram para uma ilha, enfim, acontecia tal coisa, tinha uma tribo ali, que cultuava criaturas gigantes, que viviam na ilha, e uma dessas criaturas era um gorila, esse gorila é capturado, levado para Nova York, ele faz o maior away em Nova York, sobe no amparo-estete, segurando a mulher, e tal, e acaba morrendo, aquela coisa toda, conta a história emocionante, aí os produtores aplaudem, vibram, isso vai ser um clássico, vai ser eternizado, todo mundo vai se lembrar desse, desse filme para sempre, eu quero produzir, mas eu tenho uma sugestão para vocês, eles falando, é, eu concordo, eu concordo, nós temos uma sugestão, dá para tirar o macaquinho? É assim cara, mercado é assim, a parte que é o tchan da coisa, tem que ser tirado, para servir aos interesses, senão a gente não financia, é por aí. Beleza pessoal? Enfim, eu acho que esse papo aqui, está de bom tamanho, foi legal, eu sugiro que a gente volte na quinta que vem, já com alguma coisa mais concreta sobre isso tudo, com certeza o Best Basic, essa semana foi terrível para mim, eu estou com dor nas costas até agora, até hoje, mas com certeza, eu vou abrir aqui as transmissões de manhã para brincar com o Best Basic, eu continuo fazendo o script todo dia, toda manhã, mesmo que seja o Best Basic, no caso dessa semana, que é um script só, é um hábito meu, e eu vou abrir a transmissão, enfim, mas só na semana que vem, essa semana não vai rolar, eu tenho bastante coisa, e eu também vou começar as gravações do curso, continuar, na verdade, as gravações do curso novo, só para lembrar aqui para vocês, está aqui, Shell Script Descomplicado, o link, eu vou colocar na descrição do vídeo também, descrição não, porque esse vídeo não vai para o YouTube, esse vídeo vai ficar só por aqui, então vou botar o link aqui para vocês de novo, para quem perdeu no comecinho, esse curso já está à venda, nas melhores casas do ramo, enfim, por conta disso também, eu não posso prometer que eu vá abrir todas as manhãs, mas quinta-feira com certeza a gente volta a falar sobre o Loche, provavelmente com código, porque eu gosto de falar tendo código, e explicar coisas, fazer um diagrama, mas essa é a minha praia, apresentando as minhas próprias descobertas, e só para a gente manter esse ritmo, eu vou tentar trazer alguma coisa já sobre o uso de Grubi, EFI, como que seria esse projeto, pelo menos um procedimento, para a gente poder começar a implementar, e partir para a fase 2 do projeto, que com certeza, agora, eu ainda assim, eu queria ver alguém fazendo isso aqui, esse menuzinho, eu acho que é, show de bola se a gente fizer, se vocês não fizerem, eu vou fazer, vou brincar um pouco com isso por bastante tempo, porque é muito legal essa parte, é quase que retrocomputação com computador moderno, problema de coluna, problema de coluna, começa a trabalhar em pé, eu estou aqui, aqui atrás, isso aqui é para trabalhar em pé, mas não é só isso não, por mais que eu trabalhe de pé, eu tenho aqui a minha cadeira, meio desajeitada, para o meu tamanho, essa coisa toda, então, depois de um certo tempo, dependendo do que eu estou fazendo, é sempre assim, complicado, mas foi hoje também, eu dei um mau jeito, eu fiz assim, dei uma alongada no lado errado, esse é o lado certo, mas eu alonguei, o contrário, eu senti na hora, a fisgada na coluna, é isso que está, está me incomodando hoje, mas enfim, nada demais, isso aí é besteira, tá bom gente, e é isso, sábado tem o nosso, a nossa trilha guinolino, com as duas da tarde, aqui ao vivo pela Twitch, gravação vai depois para o YouTube, e eu só tenho a agradecer a todas e todos, pela presença, pela audiência, e pela paciência, a gente vai se falando por aí, falou Daíto, obrigado pelas dicas, então é isso pessoal, até mais, até a próxima. E aí